O autor do homicídio registrado no bairro Ponte da Aldeia, em Manhoaçu, se apresentou na delegacia regional da cidade. O crime que vitimou o Giovanni da Silva, de 23 anos, aconteceu no último domingo, na noite, né, do último domingo. A Alessandra Garcia chega com detalhes, então ele, a gente vai chamar de autor porque se entregou e confessou naturalmente, né, Alessandra? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde. Então, o homem que confessou ter matado aí o Giovanni da Silva, ele se entregou à delegacia, né, à polícia civil, como você disse aí, ele contou a versão dele, como tudo aconteceu. Esse homem estava foragido desde o dia do crime, como você bem disse aí, que foi no domingo. Ele disse que ele e essa vítima teriam uma desavença relacionada à ex-companheira da vítima, a ex-companheira aí do Giovanni, que é a atual companheira desse homem suspeito. Eles teriam tido essa desavença quando? Quando esse suspeito, aliás, quando essa vítima teria ido à casa do casal, né, à casa da mulher, quando esse casal não estava, e lá ele teria rasgado todas as roupas da mulher e também danificado a motocicleta do suspeito que estava estacionada em frente ao imóvel. O homem, então, teria marcado um encontro com essa vítima para que eles resolvessem a situação e a intenção conforme esse suspeito seria, então, cobrar do Giovanni os danos, né, que ele pagasse a casa com esses danos que foram causados. O suspeito contou que quando a vítima chegou no local, ele foi de motocicleta, quando ele desceu dessa motocicleta, ele já desceu ameaçando de morte, então, o homem e a companheira. Esse homem, então, conforme essas informações, ele teria, para se defender, atirado seis vezes contra a vítima que morreu ali no local. Depois do depoimento, o suspeito foi ouvido, liberado e o caso agora segue sob investigação, né, continua aí as investigações até se ter o veredito aí desse caso. É com você, Nico. Obrigado, Alessandra, trazendo a informação e de manhã o assunto é um crime marcante, né, a gente lembra desse crime, né, e vamos aguardar o desdobramento disso aí, né, derramamento de sangue, né. Uma discussão, um desentendimento, aí gera outras questões, no final das contas, as pessoas não têm paciência, né, para lidar com aquilo que é contrário ao pensamento, opinião, né, e acaba tomando essa medida extrema ali, né, e executar a uma pessoa cruel. Obrigado, viu, Alessandra.